Bom dia gente! 10 horas e 52 minutos, estamos começando mais essa edição do nosso programa da comunidade. Uma ótima segunda-feira para todos vocês, que a semana seja abençoada, com realizações, com disciplina, com alegria. Atenção de líquido. Diretor, vira para mim no início do programa, estou te achando meio inchada. Está inchada? Estou inchada não, pô. Estou não. Estou bem. Ótimo dia para todos vocês, que estão acompanhando o nosso programa da comunidade. Estamos começando mais essa edição, contando com a sua participação pelos nossos telefones. 3307-3951 e 3307-3952. Nosso WhatsApp também está esperando por você, que tem do outro lado, viu? 994-2171-47. Manda seu vídeo, manda sua mensagem. Manda sua foto, que a gente está aqui esperando por você. Vamos para os destaques do nosso programa de hoje. Fiquem ligados, quatro homicídios foram registrados na capital no fim de semana. Em uma das mortes, um homem foi encontrado sem um pedaço da orelha. Nesse caso aí, foi lá na Zona Oeste da cidade. E suspeita-se que a orelha foi cortada para poder provar para o mandante do crime, que ele realmente foi assassinado. É destaque de polícia que a gente vai trazer para você. Na Zona Centro-Oeste, o entregador de lanche é morto no Alvorada 3. Segundo algumas testemunhas, ele teria sido assassinado por engano. Você está vendo as imagens dele aí, inclusive? Infelizmente, mais uma morte. Ninguém sabe ainda. A polícia vai investigar para saber se foi engano realmente ou não. Tem mais destaque de polícia para você. A polícia apresenta homens envolvidos na morte de um dos braços do narcotraficante João Pinto Carioca. Alexandro Campos da Costa, conhecido como Alexi Padeiro. Márcio Orlã, o gordinho, que são os suspeitos de outros dois homicídios em Presidente Figueiredo. Eles foram presos por um triplo homicídio. Dentre esses homicídios, um dos braços da organização criminosa comandada por João Pinto Carioca. Tem denúncia da comunidade de hoje, Márcia? Tem denúncia hoje? Tem! E a denúncia de hoje vem lá da rua Amazonas, do bairro Cidade de Deus. Os moradores pedem ajuda, pois há mais de sete anos a rua está sem infraestrutura. É a denúncia da comunidade nessa segunda-feira. Liga, participa! Nosso programa da comunidade de hoje, dessa segunda, que vai ser uma semana, se Deus quiser, abençoada com muitas coisas boas para você que tem do outro lado. Fiquem ligados, o nosso Agora já começou. 10 horas e 55 minutos, a gente começa o nosso programa da comunidade contando a história para você de um homem que é procurado pela polícia desde o ano passado. Ele é foragido do sistema prisional e é acusado por estupro de vulnerável. Nós estamos falando do maníaco da BR. BR-174 Por aqui passam todos os dias inúmeros carros e pedestres. Muitos vão para o município de Presidente Figueiredo e Porto Velho. Mas aqui no quilômetro 2, nesta comunidade, Ismael Aziz, existe um medo. Medo de Cleomar Roberto Martins, vulgo Jack, o maníaco da BR. Contra este homem pesam inúmeros casos de estupro, entre eles o de uma criança de 8 anos em 2013, além de uma adolescente de 16 anos que na época foi abusada quando ainda estava grávida. Aqui todos conhecem o maníaco da BR. Já ouvi falar por uma vizinha que mora perto de mim que ela quase foi assaltada por ele, que ele fica estuprando aqui na BR. Ele é foragido do sistema prisional, respondia a pena no semiaberto e aproveitava as saídas para fazer as vítimas. Na maioria, mulheres e crianças. De acordo com a polícia, Cleomar Roberto, de 33 anos, o vulgo Jack, maníaco da BR, assim conhecido, ele costuma premeditar os crimes que já realizou. Ele fica por vários dias observando as vítimas e no momento certo ele ataca. No momento do ato sexual, ele pega uma faca e passa por várias partes do corpo dele, ameaçando a pessoa que ele abusa. Essa mãe conta que a filha dela, de apenas 9 anos, quase entrou para o número de vítimas do maníaco. Estou ali na frente, mandando ela bater foto do celular e dizendo que ia dar 5 reais para ela bater foto dele de cueca. Essa outra mulher, que trabalha nas proximidades, disse a nossa equipe ter visto o maníaco próximo à comunidade. Quando eu ia passando, já faz dois meses, eu e meu filho, tinha um homem em um sítio, não tem uma entrada de um sítio bem ali, aí ele estava lá, sentado, aí quando ele viu a gente, ele tirou a roupa e estava lá, se masturbando. Aí vinha passando um ciclista atrás da gente, aí eu peguei, aí como eu não enxergo muito bem de longe, aí eu falei para o ciclista, eu disse, moço, aquele homem ali está nulo, tá? Aí quando ele viu que o ciclista fez o retorno para voltar, ele correu, porque ele estava sentado assim, né? Ele correu, pegou a permuda dele, estava bem pertinho do banco. Aqui na comunidade Ismael Aziz, é quase que impossível não falar desse suspeito. Jack é temido e muitas pessoas são proibidas de falar sobre o caso. Não posso focar, porque é proibido falar sobre essas coisas aqui por causa da polícia, que não pode trazer para o bairro, é sério. Estudantes têm medo. Eu sei que ele pega as meninas, né? Leva para o mato, faz as coisas com elas, aí depois ele ameaça, para ela não contar para ninguém, né? Para não dizer quem foi ele no caso. Mulheres na parada de ônibus também. Isso que a gente deve ter sim, nossos cuidados, né? Nossas vigilâncias, evitar o que puder, né? A polícia trabalha na busca de Cleomar e torcendo para que o maníaco não faça outra vítima antes de ser capturado. Cleomar, ele é um maníaco sexual, aquele que realmente parece de filme, age da mesma forma, sempre usando a tatuagem dele, não sei se isso trouxe algum trauma a ele. Ele mostra aquela tatuagem à vítima e ele gosta de pegar uma faca e ficar passando no corpo falando que vai fazer a mesma coisa com ela, enquanto ele comete o ato sexual com a vítima. E ele não tem pena e ainda diz que se caso a vítima vir a denunciá-lo, que ele vai voltar e vai fazer todas as tatuagens. E a gente vendo ele, ele tem a barriga toda aberta de cicatriz e várias outras. E ele demonstra muita frieza enquanto está cometendo esse ato. E ele está aí, solto. Nós precisamos prendê-lo com a ajuda da nossa comunidade. Se você viu este homem, denuncie no 181. Sua identidade será preservada. Ele não tem nenhuma doença psicológica, né? Psiquiátrica. É uma pessoa que não tem medo e que mesmo for agido da polícia continua incidindo em crime. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês que estão aí do outro lado, gente. É muito importante, como o Bruno Fonseca disse aí na reportagem, que nós saibamos como nos proteger. Por exemplo, não ficar em paradas de ônibus desavisadas, lá conversando, batendo papo. Não, fica na parada de ônibus, fica alerta, olha quem está ao redor, vê se tem carro transitando, vê se tem alguém escondido. Porque normalmente essas pessoas pegam mulheres desprevenidas, que estão distraídas mesmo. Estão falando ao celular, estão digitando ao celular, estão com o livro, estão olhando a ermo, pensando na morte da bezerra. É muito importante nós entendermos que o mundo de hoje não é o mundo da nossa mãe, o mundo da nossa avó, não. No mundo de hoje, esses homens que andam aí pela rua vão e atacam mesmo as mulheres nas paradas de ônibus. Principalmente aquelas paradas de ônibus que estão longe de locais que tem muita movimentação de pessoas. E é o caso da BR-174. E outra situação também, ensinar as crianças a não falar literalmente com estranhos. Não fale com estranhos, me chame. Se qualquer pessoa estiver lhe oferecendo bombom, doce, biscoito, qualquer coisa, chame seu pai, chame sua mãe, chame um tio, peça socorro, grite. Não vá com ele. Ninguém oferece nada de graça. A gente se recorda aqui do maníaco do Parque, que era um criminoso também em São Paulo, que já traía as mulheres com a proposta de que elas fizessem comercial para a TV. Um homem que matou 11 mulheres, matou 11, estuprou tantas outras. Tinha disfunção erétil, ou seja, tinha problemas deles sexuais e acabou atacando as mulheres. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Sabe como é que ele agia? Ele procurava aquela mulher que estava com ares de tristeza. Sabe aquela mulher que estava ali cabisbaixa? E que ele podia chegar lá e passar o maior papo na mulher e a mulher caía. Acreditem, a mulher caía. Ele foi preso, confessou todos os crimes, exceto os crimes que ele não matou as mulheres, porque ele não queria se submeter à humilhação da mulher dizer que ele tinha uma disfunção erétil. Ele negou esses crimes, apesar de saber que foi ele que cometeu esses crimes. E ele foi considerado o maníaco do parque. Está preso até hoje. Está preso até hoje. E sabe o que é pior? Tem mulher que manda carta para ele, se dizendo apaixonada por ele. Olhem só que insanidade. A que ponto chega a carência de uma mulher? Tem mulher que manda carta para ele, se dizendo apaixonada. Teve uma mulher que casou com ele, ele preso. Casou com ele, preso, depois pediu o diverso, porque ele tinha um comportamento estranho. Até onde vai a necessidade da mulher pela atenção? Ela quer a atenção de qualquer um. De uma pessoa doente, de uma pessoa saudável. Não, ela quer a atenção daquele indivíduo que consegue dizer o que ela gosta de ouvir. A gente tem que parar com isso, gente, com essa carência e procurar ajuda para não se envolver com gente bandida, com pessoas bandidas e que acham que está fazendo bem para si. Não está, está fazendo pior. Coloca a foto dele de novo aí. Quem conhece esse homem, souber o paradeiro dele, encha a tela, Cris, por favor. Ligue para o 181. É o telefone que você não vai se identificar. É um telefone que você só diz o paradeiro dele, a localização dele. Não se identifica. E, principalmente, colabora com a polícia para tirar esse louco das ruas. É um homem louco. Um homem que agride crianças, crianças. Pega crianças e mulheres adultas também. Então, é muito importante que ele seja entregue à polícia. Vamos lá seguir com o nosso programa da Comunidade. A polícia recapturou mais dois foragidos do Centro de Detenção Provisória Masculino 2 na fuga em Marcia, que aconteceu no dia 12 de maio deste ano. Carlos Alexandre Bruno da Silva e Manuel Júnior Monteiro Bastos foram presos na Avenida das Torres por policiais da ROCAM. Eles estavam armados. E com a prisão dos três, sobe para três. Com a prisão dos dois, sobe para três o número de recapturados. Mas ainda faltam muitos. Ainda faltam 32 foragidos. 32 dentre esses foragidos, bandidos de alta periculosidade, expoentes ali, pessoas líderes de facções criminosas que, infelizmente, comandam o tráfico de drogas e comandam as facções criminosas aqui do lado de fora. Então, é imprecedível que quem souber o paradeiro dos outros 32 que ainda estão foragidos que também denuncie pelo telefone 181. A pessoa vai se manter em sigilo. Obviamente, ninguém vai identificar quem é a pessoa. A polícia tem esse cuidado para justamente incentivar a entrega desses suspeitos. É importante que a comunidade colabore com o trabalho da polícia. São 11 horas e 5 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai para um rápido intervalo. E daqui a pouquinho a gente vai trazer para você a prisão de uma quadrilha especializada em roubos a bancos no interior do estado. Olha aí, eles entrando. Olha a fila. Olha a fila. Eles foram presos no fim de semana. Sete pessoas compunham essa quadrilha. Vinte pessoas da mesma quadrilha? Vinte pessoas dessa organização criminosa já foram presas. E as sete últimas, compondo esse total de 20 aí, foram presas no fim de semana. Metralhadora. Armamento pesado. Tudo isso no trabalho da delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. É já já, depois de intervalo. Não sai daí não. Tchau. 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 Tchau.